Secondary Você está ouvindo a sequência impactante do CD volume 20 do Pancadrão Império do Som O Pancadrão mais padalado do Piauí está aqui Pancadrão Império do Som Império do Som Se é Império do Som, a galera dança Acesse o canal da Império do Som no Youtube e no suamosica.com E curta o melhor do reggae Acesse o canal da Império do Som Império do Som Acesse o canal da Império do Som A Pancadrão do Reggae Império do Reggae Império do Som A A POTENCIA DO REG 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 Tchau, tchau.